Música Olá pessoal, hoje é dia 20 de dezembro, eu não vou desejar boa tarde porque pra mim ao menos é um dia muito triste hoje, afinal é o dia que Reginaldo Rossi, o rei do brega morreu e como um cara que muitas vezes aí já teve que chorar amores perdidos ao som de garçom numa mesa de bar, eu confesso que realmente me tocou essa informação mas bola pra frente, o rei está morto, vive o rei, Reginaldo Rossi, sempre será lembrado estamos aqui com o hábito também de esporte do Jornal NH, a gente também fala de música, mas também fala de esporte eu sou Chico Luz e tenho queimado o André Reque, nosso ontem primeiro dia, agora já virou repórter de novo, porque tem que botar no trabalho também o André já está correndo aí, daqui a pouco vai lá em Voti, porque hoje às 5 horas da tarde o Novo Hamburgo tem seu primeiro jogo treino de pré-temporada na preparação para o Gaúcho 2014 vai enfrentar o time do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, lá no campo do Gaúcho, lá em Voti ontem o André já acompanhou o treinamento, o último teste do Itamar Chuli com seu time, antes desse jogo treino e quinto vídeo diferente André, o que chamou a atenção na verdade, mais pelo que eu vi na matéria que tu escreveu, a gente conversando ontem foi realmente algo que a gente já conhecia, que é o espírito de liderança do Luiz Henrique o cara que foi capitão do Novo Hamburgo por tantas vezes, está de volta ao time depois de passar dois anos longe e mais uma vez a gente chegou e impôs a sua liderança Chegou, tomou conta do time Chico, impressionante, no treino, acompanhando o treino ontem o Luiz Henrique falando o tempo todo ali atrás, organizando o posicionamento sai Peixoto, volta Peixoto, vai Mineiro chegou e tomou conta mesmo o Luiz Henrique com toda a experiência que ele tem muita gente imaginou que a zaga titular seria mantida com o Sosa e com o Zé Carlos Zé Carlos está treinando pelo menos nesse início, Chico, claro que muita coisa pode mudar É, é um período de teste, você vê, né? Exatamente, mas por enquanto o Itamar vem treinando com essa dupla de zagueiros aí formada então pelo So, Juan Sosa e o Luiz Henrique e como o Itamar falou, né? Chico, ainda não tem todos os jogadores à disposição alguns ainda estão fazendo a parte física o Anderson Pico, o Jonatas Belusso, o atacante ainda não estavam treinando com o grupo ontem mas já começa a dar uma cara ali pro time, né? O Itamar montou ontem, vamos ver se eu lembro de cabeça aí montou o time titular ontem com o Max no gol o Rafael Mineiro na direita aí o Sosa e o Luiz Henrique na zaga o Peixoto na lateral esquerda Nesse aí a novidade por enquanto é o Luiz Henrique Luiz Henrique, o resto é o time que jogou o segundo semestre aí no meio os volantes ali, o Magno e o Chicão o Magno também já estava no grupo o Chicão voltando também pro Novo Hamburgo os dois meias também, dois jogadores que já estavam aí no clube o Bruno e o Mazinho e na frente no ataque o Eliomar que é o meia, o meia atacante, né? jogando quase no 4-5-1 na verdade Exatamente, e o Edu, que é uma novidade que é um jogador que parece veio do Espírito Santo ainda não foi, na verdade, contratado apresentado, tá meio que numa fase de testes ainda mas o Itamar disse que tá gostando muito da resposta dele é bem provável que esse jogador fique no grupo Legal, Edu então aí possivelmente a novidade do Novo Hamburgo o Noé aqui hoje encara o time do Sindicato dos Atletas às 5 horas da tarde lá no campo do Gaúcho e Voti o André vai estar lá acompanhando tudo, né André? Isso, vamos lá acompanhar esse jogo aí que é o primeiro teste aí primeira vez que o Itamar vai pôr esse time em campo aí pra jogar ele disse que vai levar 20 jogadores e quer botar todo mundo pra jogar hoje provavelmente vai mudar todo o time no segundo tempo pra observar mesmo, ver as características e eu conversei ontem com o Itamar depois do treino e ele falou que ainda tá buscando junto com o Luizinho Valentim, né, o Departamento de Futebol principalmente duas peças, Chico um meia articulador, um camisa 10 mesmo e o cara passou e o tio Giovanni, né? Isso, tem o preto aí pra ser apresentado mas não sei se a direção ainda vai buscar mais um meia ou se esse cara seria o preto mesmo e também um centroavante, um camisa 9 Legal, então o Novo Hamburgo vai ser o primeiro teste do nó e o Novo Hamburgo que ainda volta a entrar em campo antes do gauchão e mais três amistosos pega o Pelotas no dia 29 lá na Boca do Lobo e joga nos dias 4 e 8 contra o Brasil Primeira vez lá em Pelotas o segundo jogo no dia 8 de janeiro aqui no Estádio do Vale e depois está no dia 18 contra o Aimoré começa já com um clássico de cara contra o Aimoré dia 18 de janeiro às 20 e 30 no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo vai ser no sábado à noite, né então já dá pra pensar se programando que a gente estiver pensando em ir pra praia não, dia 18 tem que estar aqui pra acompanhar o clássico do Vale E quem estava também ontem no treino do Novo Hamburgo lá no campo do Travessão em Dois Irmãos foi o presidente Carlos Duarte estava lá, conversei com ele também está muito confiante no desempenho do time no Gauchão principalmente segundo ele por ter mantido aí essa boa parte do grupo do segundo semestre que dá uma boa base de largada já pro Itamar Chulha poder foi um grupo que conseguiu grandes resultados acabou não conseguindo o título que era mais esperado que era o da Supercopa infelizmente acabou perdendo pro Pelotas dos pênaltis masou em time campeão, conquistou duas taças então pro Novo Hamburgo sempre é importante valorizar essas conquistas afinal a gente sabe como é difícil trabalhar aqui no interior e time do interior conquistando taça sempre é algo que tem se lembrado e se o grupo chegou lá mostra que tem qualidade com certeza, foi campeão da Copa Metropolitana campeão da Copa Willis San Vito com garantiu presença na Copa do Brasil exatamente então aí o Novo Hamburgo conseguiu claro, não é a Série D que todo mundo queria mas é uma competição nacional e pode ainda chegar na Série D pelo Gauchão e é isso que o Novo Hamburgo vai buscar então vamos ver preparação aí do Novo Hamburgo amanhã tem tudo aí no Jornal NH na sua edição impressa e também no site ao longo do dia André, falando um pouco sobre a dupla grenal a gente teve outra grande novidade do Edinho mas esse assunto já foi tratado retratado, foi esgotado quase foi realmente uma condição bombástica mas por enquanto é o que aconteceu de novidade na dupla grenal o Inter por enquanto não apresentou ninguém a não ser o técnico Abel Braga o Grêmio mudou o treinador também confirmou o Anderson Moreira mas o Edinho por enquanto é o único reforço que chega muito estranho né Chico ver a foto do Edinho com a camisa tricolor a gente vai demorar um pouco pra se acostumar eu acho claro, é o costume de ter visto o Edinho tanto tempo jogando pelo Inter né e identificado um cara que foi identificado com o Inter todo o tempo que jogou aqui e ele falou sobre isso né ele disse que sabe que vai ter que que chega com muita cobrança e sabe que vai ter que soar muito e vai ter que se esforçar em dobro nos treinos pra conquistar a confiança do torcedor é uma notícia Chico que pô, pegou todo mundo de surpresa né porque na terça-feira o Abel tava falando justamente que gostaria de contar com ele de volta aí no Inter né e aí alguns dias depois tá sendo apresentado vestindo a camisa do Grêmio então realmente ninguém esperava eu imagino o que que o Abel Braga pensou disso né segundo Eduardo Pires né o nosso colunista do NH Canudos repórter da rádio ABC 900 o Abel ficou furioso com essa informação porque mesmo sabendo que a direção do Inter que vai confirmar as contratações ou não saber que o Inter perdeu o jogador pra um rival ao menos que ele perdeu o jogador pra um rival talvez o Inter não tivesse interesse deixou o Abel realmente irritado é, o Edinho disse que não recebeu contato por parte do Inter né mas eu acho que o Abel esperava que pelo menos o Edinho ligasse pra ele né até pela ligação que eles têm aí eu acho que realmente o Abel deve ter ficado bastante incomodado com isso aí pois é, vamos ver enquanto isso o Inter por enquanto sem confirmar ninguém mas continua cogitando aí a contratação do volante chileno Aranguiz enquanto isso a dupla Grenal teve resultados distintos ontem no Campeonato Brasileiro Sub-20 né que tá sendo disputado aqui no Rio Grande do Sul eram semifinais ontem, teve uma rodada dupla lá em Gravataí no estádio do Cerâmica lá no Vieirão o Grêmio jogou primeiro empatou em 1x1 com o Palmeiras e acabou eliminado nos pênaltis enquanto o Inter jogou em seguida e ganhando o Cruzeiro por 4x0 até na final o Inter e o Palmeiras nesse sábado mas como sempre o do Bucaná chegando com força nessas categorias de base né o Grêmio acabou deixando a competição invicto o Grêmio não perdeu nenhum jogo o Inter chegou a perder uma partida na primeira fase mas o Inter que tá na final é legal né os dois clubes aí de Porto Alegre que tem tradição de formar jogadores nas suas bases aí e essa categoria Sub-20 é realmente um passo passinho ali antes de chegar ao profissional né Chico então é legal ver aí que tem gente boa chegando aí pra dupla Grenal então nesse sábado tem muita coisa acontecendo né apesar de ser quase final de ano a gente tá quase 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 em 2014 mas tem aí decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 e claro também tem o jogo entre Atlético Mineiro e Guanzo Evergrande às duas minhas da tarde pelo Mundial de Clubes o terceiro lugar do Mundial de Clubes enquanto às 5h30 o Raja Casablanca vai jogar o maior jogo da sua história contra o Bayern de Munique que é claro é o grande favorito mas o Raja vai tentar surpreender tu acredita André numa possibilidade do Raja fazer a torcida vai dar lá apoiando a gente não pode duvidar de nada né Chico é futebol que é futebol agora que é difícil é difícil agora se perguntasse pra mim se eu acreditasse que o Raja ia passar pelo Atlético Mineiro eu ia dizer que não agora eu não vou é aquilo seria uma surpresa ainda maior do que ganhar do Galo mas já foi muita surpresa estar passando pelo Atlético vamos aguardar acho que tem tem tudo aí pro Bayern confirmar o título mas de repente o Raja aí com o apoio da torcida tirou o Atlético daqui a pouco pode aprontar também pra cima do Bayern o Bayern que é bicampeão do mundo né o time alemão venceu o Mundial de Clubes em 76 contra o Cruzeiro e em 2001 contra o Boca Juniors contra o Cruzeiro os jogos ainda eram de volta na Europa e na América do Sul em 2001 ganhou o Boca Juniors lá em Tóquio foi a última final que teve em Tóquio até antes de ser jogada em Okohama vai tentar aí seu terceiro título mundial enquanto o Raja Casablanca que é atual campeão marroquino mas já foi campeão na África por três vezes busca aí o primeiro título mundial pra um clube que não seja nem na Europa e nem na América do Sul a gente volta na segunda-feira sim, no dia 23 de dezembro estaremos aqui pra falar de esportes falando aí do final de semana esportivo do que aconteceu e projetando aí esse final de temporada com muito mais do que vai acontecer em 2014 nos acompanha então na segunda-feira às três horas da tarde até lá e aí o o Legenda Adriana Zanotto